Fenomenal, né Tati? O vídeo resume muitos elementos e antes das 5 dicas eu quero reforçar a nossa comunidade de processos organizacionais porque uma comunidade ela tem esse papel de conectar as pessoas pela confiança, pelo respeito, pela credibilidade. Uma comunidade ela se conecta pela alma e não pelos conhecimentos, pelos interesses. Então a nossa comunidade ela está viva, nós fizemos essa semana o nosso oitavo encontro, daqui 15 dias nós vamos ter o nono encontro e todos estão convidados, é um encontro que acontece pelo Zoom, nós temos pessoas do Brasil todo, todos especialistas nas suas áreas dentro da gestão corporativa, falando de processos organizacionais e nós estamos tratando exatamente a cultura, o elemento cultura com as suas mais variadas formas dentro do mundo corporativo, dentro das empresas. Aqueles que querem participar ou entram em contato com a gente pelo WhatsApp ou vai no Linktree do Instagram, do nosso Instagram e lá tem o link do Zoom, tá bom? Bom, vamos lá, cinco dicas. Primeira, credibilidade. Avalie se seus colaboradores consideram seus gestores confiáveis sobre as práticas de comunicação, competência e integridade. É isso aí, assim, só reforçando com vocês, então assim, crie canais que vocês consigam avaliar como é que a comunicação de vocês está chegando na ponta, né? Se realmente está sendo uma comunicação clara, transparente e ágil. Também não adianta chegar muito tarde, porque a informação já rolou e aí você vem. Não adianta, você vai perder a credibilidade do mesmo jeito. É verdade. Segunda dica, o respeito. O quanto os seus colaboradores se sentem respeitados por seus gestores, monitorando os níveis de suporte, colaboração e atenção. Aqui, eu peço para vocês realmente avaliarem o quanto vocês estão dando de suporte, que seja entendido, né? Que realmente vocês estão olhando para a carreira deles, que vocês estão reconhecendo o que eles estão fazendo, né? Dando atenção, ouvindo até mesmo. É aí que as pessoas vão se sentir. Aqui tem muito a ver com aquele, com as práticas do GPTW de falar e escutar. O quanto, de fato, eu estou dando respeito nesses dois pilares que são muito importantes. Então, falar e escutar e o quanto eu devolvo e o quanto eu estou realmente valorizando o que chega até a liderança, até a empresa. Bom. Terceira dica, imparcialidade. O quanto os colaboradores consideram as práticas e políticas de gestão justas, avaliando a equidade, imparcialidade no reconhecimento e justiça no ambiente de trabalho? Gente, diversidade está em pauta, né? É muito importante a gente falar de trazer pessoas diferentes, até mesmo do nosso jeito de liderar, né? Às vezes é muito mais fácil liderar quem já é o mesmo perfil, já conheço, é muito próximo. Então, assim, é um desafio e eu convido vocês para esse desafio, né? A gente olhar realmente para ter essa imparcialidade e poder olhar para todas as questões de gênero, de cor, etnia, enfim, tudo para que a gente possa ter realmente uma empresa oxigenando diferente, não sempre igual a gente. Então, quando as pessoas perceberem que essas práticas estão começando a acontecer dentro da empresa e que elas são valorizadas, não pela questão, né? Da sua cor ou da questão do seu gênero, com certeza vocês vão ter uma política muito mais justa dentro da empresa de vocês. Dica essa, hein? Quarta dica, orgulho. A relação que o colaborador tem com seus trabalhos, em suas funções, trabalho em equipe e ambiente de trabalho. Que a gente já falou bastante, né, Kleber? Até você. Aquela história, o quanto você está vinculando os seus colaboradores no que eles estão fazendo, no que eles estão entregando, nos resultados da empresa. É aqui, é aqui que a gente fala realmente que eles têm que conhecer e serem donos do negócio, sentir donos do negócio e orgulho daquilo que está sendo conquistado. E se não está bom, com certeza eles vão batalhar para que consigam e vão indicar. Agora, aqui a gente tem uma pergunta muito legal, que é o quanto você indicaria a sua empresa como um bom lugar para se trabalhar? Faça essa pergunta aí dentro, né? Vê quantas pessoas, quantas respostas a gente vai ter. Isso mede muito o nível de confiança dentro da sua empresa. Tem que ter transparência, né? Transparência. Pra que com transparência? Quinta dica, camaradagem. O quanto o sentimento de companheirismo há no ambiente de trabalho, hospitalidade e comunidade dentro da empresa? Aqui eu volto a reforçar para vocês a história de estar todo mundo no mesmo barco, né? Não adianta a gente ter uma empresa onde uma equipe está muito boa e aí você parabeniza essa equipe enquanto a outra não está boa. o que a gente pode fazer para que realmente essa percepção de que, olha, nós somos uma família que estamos percorrendo uma jornada junto para o mesmo resultado e está todo mundo dentro desse mesmo barco. Então, assim, essa camaradagem, esse sentimento, ele é muito importante. Não adianta eu estar feliz na empresa, mas se eu olho para o lado e vejo que só eu estou feliz, né? As pessoas ao lado não estão. Então, assim, busque esse sentimento de colaboração que você falou, eu gostei muito, de comunidade. Isso é muito importante dentro de uma empresa. Fenomenal. Cinco dicas. E tem a última que eu tenho colocado, né? Pense se você quer ser cabeça de saidinha ou rabo de tubarão. Eu vou fazer um webinar em algum momento. Alguns já estavam planejados. Falando exatamente disso, né? Do quanto é importante a pessoa e a estrutura organizacional olhar onde ela está. Então, quando a gente fala cabeça de sardinha ou rabo de tubarão, a gente remete algumas analogias, metáforas aí e abre a nossa mente. Tati, muito obrigado. Fenomenal esse conteúdo. Fenomenal. Várias pessoas aqui falaram, elogiaram. Eu acho que o conteúdo, ele permite a gente refletir e olhar, ainda mais da forma como você trouxe estruturado. Parabéns, mais uma vez, pela conquista GPTW. Tenho certeza de que nós vamos encontrar você aí dentro do mundo corporativo, cada vez mais, com o excelente trabalho que você sempre fez. E agora, o céu é o limite, né? O foguete não tem ré, não é assim? E céu não tem teto. Lembrando, foguete não tem ré e céu não tem teto. Então, estaremos juntos, tá? Eu queria passar a palavra para você, para você fazer as considerações finais e a gente se despede. Joia. Kleber, eu que agradeço. Agradeço a participação de todos vocês, né? Que vão também consumir esse material em algum momento aí. Muito bacana. Eu me coloco à disposição. É isso, né? É um tema que eu gosto de falar muito. Eu acho que permeia a nossa vida. Eu vivencio isso e aquela história da regra lá, né? Seja íntegro. Então, eu vivencio isso dentro da minha casa, dentro da minha família, dentro das empresas, dentro dos meus clientes, né? E a gente busca isso. Então, é muito gostoso. Então, eu que agradeço. Foi um prazer passar uma hora e meia aqui com vocês. Quase uma hora e meia com vocês. E fica meus contatos, né? Quem precisar, quer vídeo, eu sei que você vai disponibilizar. Se quiser que a gente coloque depois lá o livro também, a gente disponibiliza. E é isso, gente. Muito obrigada e muito sucesso para todos nós. Então tá. Obrigado, Tati. Com certeza você vai voltar aqui outras vezes. Obrigado a todos que ficaram conosco assistindo esse show. Obrigado a Rosala, Amable, Thaís, Renan, Danilo, Raquel, Thaís, a Thaísa, nossa, Ricardo. Tem um monte de gente aqui. Então, obrigado a todos vocês. Compartilhem o link. Distribuam esse conteúdo. Ele é totalmente gratuito e é muito enriquecedor. A Tati é parceraça. Então, podem entrar em contato que a gente faz essa ponte. E quero agradecer você, Tati, por ter brilhantado a gente mais uma vez. Aceitado o convite de prontidão e cada vez mais evoluir nesse conteúdo. E eu aprendo muito com vocês. Obrigado, viu? Então, toquinho me despedindo. Até mais. Tchau. Vamos lá agora. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 I know that I am shaking and that you can see right through me The drinks will get me all right, I will go in the night Baby, if you give me a chance Our world has changed, my love I am serious too No sudden move Suddenly I feel like my body's being pushed I thought you, no I'm thumbs, head out I think I'll pass out, I got my head in the clouds I'll take my chances even with the odds against me I know that I am shaking and that you can see right through me The drinks will get me all right, I will go in the night Baby, if you give me a chance I won't last dance Ba-ba-ba, ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba My bloody vassals about to explode My liquid courage is running low I don't know who we've been here before But baby, I won't move I take my chances, the odds against me Baby, if you just give me the chance The drinks will get me all right, I will go in the night Baby, if you give me a chance Oh, one last dance Ba-ba-ba-ba-ba Oh, one last dance Here we go